Olá pessoal boa tarde tudo bem com vocês gente eu tô fazendo um replantio dessa suculentas em aqui ó eu não sei bem o nome dela sabe foi que eu ganhei da minha amiga eu vou estar mostrando pra vocês olha aqui eu vou estar plantando elas tudo montuadinha assim ó gente eu não vou estar separando não sabe vou fazer assim vou já vou fazer uma bacinha logo aqui e vamos estar plantando todas aqui sabe gente essa aqui gente ela é uma planta cabeludinha ela parece um abacaxizinho meu Deus mas não é abacaxi e eu não sei o nome eu ganhei né e tô fazendo replantio essa rosa do deserto gente eu tirei ela né ela sarou de uma podridão né eu fiz a cura nela ela sarou e ela tá com a coxunilhazinha aqui vou estar lavando o caldex dela vou estar desocupando esse vasinho aqui e vou estar plantando ela nesse vasinho e aqui nós plantamos a nossa suculenta que ficou assim olha que linda ficou perfeita né gente aí eu vou estar molhando agora pessoal aqui um adubo né ele é o fúzio olha eu vou estar colocando vou colocar um pouquinho aqui né uma medidazinha aqui no fundo né aqui gente no fundo desse vaso eu vou estar colocando um pouco já para dar aquela né para a rosa do deserto já crescer saudável vou levar um pouquinho aqui nessa suculenta também agora a gente vai colocar mais um pouquinho de terra só para o substrato aqui só para forrar feito isso nós vamos pegar aqui a gente a nossa rosa do deserto que eu falei ela acabou de sarar de uma podridão vamos estar colocando ela aqui e vamos estar fazendo eu vou usar esse copinho medida sabe pessoal para já tá adubando as plantas não colocar exagerado feito isso a gente já replantou a nossa rosa do deserto né feito replantiu a gente vai molhar vamos molhar ela agora e nem laveu o vasinho sabe gente os vasos gente eu vou reaproveitando e vamos molhar aqui também a nossa suculenta que a gente acabou de fazer o replantiu dela ó vamos estar molhando ela aqui também e até lá vai aproveitar e jogar na volta desse vaso fica bem sujinho então pessoal esse foi o nosso vídeo zinho de hoje espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa aí o seu gostei compartilha meus vídeos e vem fazer parte aqui do meu cantinho se inscreva no canal se não já foi escrito olha assim ficou replantiu das nossas maravilhosas né da nossas meninas nossa linda suculenta cabeludinha e da rosa do deserto sem identificação essa rosa do deserto ela é de minhas sementes mas ela é sem identificação tá gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tchau tchau beijo fui